Música A sociedade globalizada abriu as janelas da educação para quem tem interesse em aprender. O conhecimento está a um clique. O advento da internet abre os olhos dos empreendedores para o mundo virtual. Com as infinitas possibilidades da vida online, os cursos à distância também se tornaram realidade. O EAD incentiva o desenvolvimento de uma série de plataformas para cursos. Foi assim com a arquiteta Luciana Paixão. Ela começou escrevendo sobre a profissão em um blog. Identificou carência no mercado de cursos extensivos. Aliou a experiência do mundo corporativo com o dom por lecionar. E hoje, faz sucesso na internet. O ensino EAD, ele praticamente veio para ficar. Porque tem muitas regiões do país que não tem universidades físicas, não tem aquele curso presencial de qualidade. Então, com os cursos online, com a entrega do curso de forma não tradicional, isso também ajuda o aluno a crescer de forma não tradicional. Mas isso não quer dizer que ele não está consumindo um conteúdo de pouca qualidade. Pelo contrário, no nosso caso, eu me preocupo muito com a qualidade do conhecimento que eu estou levando para o aluno. Então, se ele está recebendo um conteúdo aqui em São Paulo, onde nós estamos, ou numa outra região de menor acesso, é a mesma qualidade, é o mesmo conteúdo que pode ser aplicado em qualquer região do nosso país. Desde os tempos remotos, os trabalhos dos arquitetos estão por toda parte, em cada detalhe. São fundamentais numa obra, não só pela segurança, mas também pela praticidade, beleza e sofisticação. Segundo o Instituto Brasileiro de Arquitetura, hoje já são mais de 150 mil profissionais no Brasil. E esse número não para de crescer. Mas será que os alunos saem da faculdade preparados para encarar os desafios do mercado? Começamos por uma necessidade. Nós não tínhamos outra opção. Na ocasião, nós vimos de um histórico de uma empresa que não tinha dado certo. E nós conseguimos essa oportunidade por conta de uma conversa com uma amiga que deu a dica para a gente. Poxa, vocês já têm alguns cursos online gravados? Por que vocês não colocam isso no site? Falei, mas como que eu vou fazer isso? Ela falou assim, pode ficar tranquila que eu te ajudo. E ela acabou montando para mim, mostrando os caminhos de como fazer e a partir daí a gente foi por conta própria. A plataforma é especializada em ensino nas áreas de arquitetura, design de interiores, edificações e engenharia civil. Todos os cursos são teóricos e práticos. O maior desafio do mundo online hoje, para quem quer viver do mundo online, é saber marketing digital. Marketing digital é a ferramenta mais poderosa e a ferramenta mais útil para quem quer realmente viver vendendo cursos online ou qualquer produto online. Como aposta de mercado, os empresários também investiram em um canal do YouTube com dicas, curiosidades, vídeos explicativos, tudo sobre o mundo da arquitetura. E os resultados desse trabalho logo são listos. O prêmio Influenciadores, para a gente, foi uma surpresa e ele foi um termômetro, porque a gente não tinha ideia do tamanho que estava a arquiteta, ainda mais de um portal de curso, uma coisa muito técnica. E quando a gente foi indicado e ganhamos na categoria de arquitetura e urbanismo, foi extremamente gratificante.